Ele de canário, coitado, privado da liberdade Nesta gaiola trancado, canta às vezes sem vontade Mas poderia seu canto ser mais bonito e romântico Cheio de inspiração, mas o canário em defesa Só canta os gritos de um preso Que quer fugir da prisão Venha minha liberdade, venha nas asas do vento Estou preso e condenado, sem direito à defesa É a cantiga de um pássaro, vítima de grande maldade Dos campeões assassinos, que roubam a liberdade Dos campeões assassinos, que roubam a liberdade Se eu fosse autoridade, soltaria o passarinho Depois prendia o seu dono Deixava ele sozinho Dentro da cela trancado Depois de um tempo passado Voltaria à detenção Saber os seus sentimentos Depois perguntar a ele O que achou da prisão Venha minha liberdade Venha nas asas do vento Estou preso e condenado Sem direito à defesa É a cantiga de um pássaro Vítima de grande maldade Dos campeões assassinos, que roubam a liberdade Dos campeões assassinos, que roubam a liberdade 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 Desse Que roubam a liberdade Desse Que roubam a liberdade Liberdade